Oi meus amores, tudo bem? Gente, hoje é dia de Glambox mostrar a minha edição de fevereiro pra vocês E eu tava super ansiosa e animada, gente Quando eu recebi a caixa que eu abri, eu achei um tema perfeito Que tem tudo a ver com a minha cara E também faz, assim, lembrar um pouquinho do carnaval, né? Até porque estamos... Na verdade eu não sei nem quando vai ser carnaval, gente Mas eu sei que vai ser esse mês ou mês que vem E é isso, tá? Gente, eu também tenho produto de troca Pra quem não sabe A gente que é assinante Glam Quando a gente dá feedback dos produtos que a gente recebeu, né? Ou então indica amigas Nós recebemos Glam Points Que são pontos Esses pontos a gente pode trocar por produtos na vitrine Produtos totalmente de graça E eu já vou logo mostrando pra vocês a minha troca desse mês, né? Do que eu fiz agora em janeiro e chegou pra mim na Glam Box de fevereiro Que é um kit de shampoo e condicionador da Olsi Gente, olha que incrível Eu recebi esse kit de shampoo e condicionador da linha Miracle Curls Tá? Que é pra crespos e cacheados Recebi esse kit totalmente de graça Apenas trocando meus Glam Points Então valeu super a pena Só esse kit, gente Eu procurei bastante na internet E eu achei ele Em média, assim, R$140 Na verdade foi bem difícil de achar esse kit aqui Menino na internet Então pode ser que esse preço esteja meio Sei lá Super faturado Não sei Porque na verdade eu achei do Mercado Livre E achei por R$140 Até porque o shampoo, ele é de... Ele é de 360ml E o condicionador é de 180ml, tá? Então, gente Eu amei, amei receber esse produto aqui de graça E vou usar muito, com certeza Porque eu amo essa marca Eu tinha muito tempo que eu não usava, tá? Tinha muito tempo que é um produto meio carinho Então, às vezes, a gente acaba deixando pra lá Mas eu amei, 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 tá? Antes de continuar Calma, pausa Porque eu tô tão afobada Que eu já tô já mostrando Mas calma Olha A gente tem cupom de desconto É Lua Silva Você ganha 10% de desconto Mais brinde no plano anual Vale muito a pena, gente Além de você poder ganhar desconto E brinde em qualquer assinatura, né? Tanto Glam Box Glam Bag Glam Bag é a necessaire Glam Box é a caixa, tá bom? Também tem o Glam Paz Que, na verdade, o Glam Paz Ele é um... Ele te dá os benefícios de ter desconto Na loja da Glam E a Glam Box vem produtos, né? E a Glam Bag também Glam Box vem de 5 a 7 produtos E a Glam Bag vem de 3 a 5 produtos É isso, 3 a 5 produtos Então, gente E outra coisa também Se você é novo por aqui Já se inscreva no canal E também ativa o sininho Pra sempre receber minhas notificações Se eu vou colocar vídeo novo Você vai saber em primeira mão E também clica no gostei Porque isso me ajuda muito, gente É uma coisa simples pra você Apenas clica no gostei Mas que me ajuda bastante Na divulgação desse vídeo E do meu canal E também me segue lá no Instagram Que eu tô sempre por lá, gente Tudo lá é inédito Tô sempre postando Nos stories, no feed E é isso, gente Então não esqueçam, tá? Usem meu cupom pra assinar a Glam Fazer parte desse universo incrível Lua Silva é o cupom Onde você vai ganhar desconto E brinde E também você pode usar Na loja da Glam, tá? A loja da Glam Tem mais de 10 mil produtos Dos melhores marcas do mercado Com desconto E você que é assinante Ganha até 60% de desconto Nos produtos, tá bom? Então, bom lá Vale muito a pena Ah, e até agora eu não falei O tema desse mês Todo mês é um tema diferente E o mês de fevereiro de 2024 O tema é Glitterinada Olha que caixa mais linda, gente Sério, gente Eu amo glitter desde criança Amo estar brilhando Fiquei uma make assim Iluminada, né? Pra ficar bem Combinando com o tema E, gente Olha que caixa mais fofa Bem menininha Atrás dela, olha Também tem essa arte Bem bonita Tá escrito Brilhe com a Glam Olha, muito bonita E assim Perfeita pra você decorar As caixas da Glambox São ótimas pra gente Decorar nosso ambiente Guardar nossas coisas Dá pra guardar maquiagem Guardar acessórios Um monte de coisa E também, né? No caso da Glam Bag Que é a necessaire Você pode usar Pra levar em viagem Guardar também maquiagem E eu já tenho algumas E tô sempre usando Pra tudo quanto é canto Gente, toda vez que eu vou na rua Sempre tem uma necessaire Da Glam Bag Dentro da minha bolsa Com algumas maquiagens Ou alguma outra coisa Com remédio E é isso, gente Vamos lá Então Eu já falei muito Eu vou mostrar pra você Do que que veio Na minha Glam Box E é isso Vamos lá, gente Tcharam Ah Olha só Agora também A Glam Tá mais protegida ainda Gente Nossas Nossas caixinhas Nossos Nesse sério Vão vir sempre com Esses Esopores, né? Esoporzinho Rosa Pra proteger melhor, né? Proteger mais Não acontecer nada de ruim Com a nossa caixa Então, ó Bem legal isso Adorei também É muito fofo Eu tô fazendo uma sujeira aqui Mas é isso Vamos lá, gente E também eu vou falar pra vocês É Eu vou Aparecer na tela É Quanto que A média de preço De cada produto Pra no final a gente ver Em quanto que veio avaliada A minha Glam Box A minha caixa, né? Então vamos lá, gente Vamos começar O primeiro produto Deixa eu ver aqui Qual que é o primeiro? Eu vou mostrar esse daqui É um Prime Blur Tá? Eu adoro o primer Da Deskensour Essa marca é muito boa, gente Eu gosto bastante É uma marca de skin care Muito top Ele tem extrato de quinoa e moringa Ácido hialurônico Vitamina E Tem um efeito matte plus Uniformização da pele Controle de oleosidade E também pele avioludada Então eu tô super ansiosa Pra testar esse produto E claro Vou falar pra vocês Tudo que eu achei, tá? Próximo produto É de uma marca Que veio até um folhetinho, gente É um leave-in Da marca Ambi Eu não sei se é assim que se pronuncia, né? Ambi E veio um folhetinho, né? Pra eu conhecer melhor sobre a marca Eu vi que vende até no Beleza na Web No site Beleza na Web Vende essa marca aqui também Tá? Esse leave-in é o leave-in Leave-in é Fresh Ambi Ambi, não sei Ele Diz aqui que é o melhor finalizador da vida Tá? Ele ajuda a hidratar Desembaraçar o cabelo E também proteger os fios E tem menta e alecrim Tá? Bem legal Reduz o freeze É essência de menta e alecrim Com manteiga de karité E fofo assim Então deve hidratar mesmo o cabelo Gostei da embalagem Cheguei bem bonitinha É bem cheirosinho É, cheirosinho Gostei Me acompanha lá no Instagram, gente Luana, seu oficial Porque lá Eu, esses produtos assim Eu sempre testo lá nos stories E, né? Falo pra vocês Bom, vamos para o próximo O próximo produto Opa O próximo produto É um hidratante labial com cor Eu também amo hidratante labial Eu tô sempre Gente, eu sou viciada É o dia todo Passando hidratante labial na boca Nos lábios, né? Esse daqui é da marca Chupa Chups Tá? Nunca usei E ele é de choco vanilha Ou seja, chocolate com baunilha Gente Hum, deve ser uma delícia Hum, muito cheiroso, gente Cheirinho de chocolate E realmente Não dá pra sentir a baunilha Hum, ele é marronzinho Vou deixar um leve marronzinho Nos lábios Não sei se dá pra vocês verem Parece ser bem hidratante Nossa, gente Ai Cheirinho de chocolate Muito bom Ele tem até um cheiro meio forte Assim, de chocolate Eu amei Nossa Vou usar muito Com certeza É... Ai, gente Agora Agora que eu vi Eu achei que a marca dele Era Chupa Chups Mas, na verdade Ele é da The Skin Soul Ó Deve ser a linha Chupa Chups Mas tá aqui The Skin Soul Não sabia, gente Adorei Ou seja Vieram dois produtos Da The Skin Soul O próximo produto É um produto que eu amei Que é uma Del Colonia Esse daqui Esse aqui é da Glam Beauty, tá? Marca da Glam E ela é Na fragrância Gold e Jasmine Eu já usei A Vanilla Rose Que é a fragrância deles Que é a minha favorita Assim, gente Eu sou apaixonada Eu quero muito Que a Glam faça O perfume esse lá De 100ml Que eu vou comprar Com certeza Mas eu acho Que só tem Só de 15ml Que é um tamanho bom Pra você levar Pra viagem, né? Perfeito Tá? Ó Tem um vidrinho Grandinho Assim, 15ml Bastante coisa De spray E ele tem um cheirinho Muito bom Esse daqui Eu senti Que ele é mais intenso Do que o Vanilla Rose, tá? O Vanilla Rose Ele tem um cheiro Ele tem um cheiro na baunilha Mas ele é fresco Eu sinto ele Né? Um levemente Relocicado pela baunilha Porém É um perfume fresco E por último Mas não menos importante Veio um hidratante corporal Da Natura Esse aqui é o Natura Águas Frutas Tropicais E eu também amei Olha Tem bastante coisa aqui Um, né? Um produto grande Que, olha Vou usar também Com certeza Esse daqui Provavelmente tá lacrado Ah não Ó Deixa eu ver o cheirinho Deixa eu ver não Deixa eu cheirar Hum Muito bom Então, gente Esses foram os produtos, tá? Que vieram na minha Na minha box Um, dois, três, quatro, cinco Vieram cinco produtos E a soma que eu, né? Que eu Deu, né? Que eu fiz aqui Deu R$198,84 Tá? Se fosse uma Com mais esse kit Que eu recebi Da Alce, né? Dá um total De R$338,84 Então, gente Valeu muito a pena Uma assinatura De uma Glambox É Anual Custa por volta De R$65,00 Então, gente Pra você receber Mais de R$300,00 Em produtos Vale muito A pena De verdade Então Se você Se interessou E quer fazer parte Do Universo Glam Não deixe de assinar E usar meu cupom Pra você ganhar De quanto mais brinde Tá bom? É isso, meus amores Eu vou ficando por aqui Me falem aí nos comentários Qual foi o produto Que você mais gostou E se você já é assinante Me fala também O que você recebeu Na sua caixa Que eu vou adorar saber Tá bom? É isso, gente Um super beijo E vejo vocês No próximo vídeo Tchau